Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00, link na descrição. E aí, gurus, nada que é o Spray. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Project Cars 3 aqui no canal. Espitão pilotando no volante do Trustmaster T300RS edição GT. E hoje estamos na Bélgica. Já sei, Espitão Spa. Não, filhão. Não é só de Spa, Francochamps, que vive a Bélgica. Estamos em Zolder. Eu me amarro nessa pista de Zolder aqui. Tem aqueles catamentos gigantes, né? Os eólicos. E nesse vídeo, Espitão pilotando um carro que eu já tinha prometido pra vocês. Vocês pediram também. Naquela nossa brincadeira de hipercarros, né? Que eu já trouxe o Venom F5. Eu trouxe também o Rimac, né? C2. Nesse vídeo, então, Espitão pilotando de volante Project Cars 3 em Zolder. A Ferrari SF90 Stradale. Então, fica ligado. E lembrando que se tu gosta de Espitão, se tá curtindo o Project Cars 3 aqui no canal, clica nesse dedão. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Compartilha o vídeo também aí no Facebook, no Twitter. E é isso, galera. Peçam outros carros. Nós estamos nessa brincadeira dos hipercarros aqui. Ainda tem a McLaren P1 que a gente pode trazer. Tem o Chiron. Ai, rapaz, é complicado dirigir esses Bugates, né? Olha, agora entrou na nossa brincadeira aqui Jaguar XJ 220S. O que mais que tem? E é isso. O Porsche 918 Spyder. Então, digam nos comentários o que vocês querem ver. Qual é o carro, qual é a pista. E agradeço demais o apoio aqui do Project Cars 3, galera. Cinco voltas. O clima tá claro. Vamos em Zolder. E é isso. Vou comentar o mínimo possível, sem o chefe de equipe. Comentar o mínimo possível. A gente ouviu o som da SF90. Ela é híbrida, galera. Ela acelera muito. Ela tem um chiado muito bacana. E vambora. Eu tô assustado. Ela é bem difícil de pilotar. Vou largar em 11º, que é aquela posição no meio do grid. E vambora de Project Cars 3. O que que a gente é? 6-4-1, cara. Nossa classe. Nós vamos andar contra a cara 700. Vambora. A gente vai andar contra a cara. Escapa muito! Espetacular! Opa! Perdão! Opa! Nossa senhora! Tomei dois portaços do Chiron! Essa inteligência artificial não brinca, velho! Nossa! Pelas minhas contas, estamos em quarto, né? Só bora! Essa pista é muito gostosa! Você consegue encontrar Zolver aqui, né? No Project Cars 3, obviamente! No Assetto Corsa Competizione tem também! No Assetto Corsa ela tem como mod! Gosto bastante de Zolver! Escapa, velho! Olha os eólicos! Cara, ele escapa muito! Eu tô reclamando que ela escapa! Imagina a situação do cara pilotando um Chiron! O cara do Chiron deve estar pensando assim atrás de mim! É! Reclama aí, velho! Ela corta o giro lindo! O cara tem que quase parar pra fazer a curva de Chiron, ó! Aqui na curva seria a nossa vantagem! Se ele não usasse a pista toda, né, meu? Não dá nem pra deixar cortar o giro, velho! Uou! Ultrapassagem! Linda a ultrapassagem! Ah! Falei que não ia comentar, né? Vocês comentem! Tempestância! 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 E tipo um, olá! Tempestância! 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 3 Rândou em WOMAN Cara, dá muito medo De dar pé nela Dá muito medo de dar pé De tanta força Ó Cara, quase que eu vou embora Se não é o force feedback do volante, galera Eu não busco Ah, desculpa, velho, não desculpa Cara, ela freia, ela freia bem, tá Só que eu tô tentando frear bem dentro da curva Vou tentar papar na freada aqui também Papei, papei, boa Nossa senhora Cara, é, moço Carros que te dão medo de acelerar, velho Deixa de ser medroso Speed, é Speed medroso, com medo É, é um espetáculo Galera, eu Se eu não me perdi nas contas Nós estamos na quarta volta, né Acho que não é a última volta Nossa, olha que ele escapou, velho E ainda tomei um Chega pra lá Deixa eu ver se é exatamente Quarta volta Ah, já tinha papado o Venom Meu, que ia começar o ataque É o primeiro lugar lá Meu Deus, desculpa, Venom Nossa, galera Cara Cara, parece que não para E é nóis Vamos pro ataque Cara, eu não sei Eu acho que é uma SF90 Que tá em primeiro, inclusive É, né É sim Uh Dobrei um pouquinho antes do tempo Mas tá bonito Cara, se você se inserir pra vocês, cara Segundo lugar eu já tô feliz, tá Eu já tô feliz com o segundo lugar Eu vou tentar fazer uma última volta Capricha, Espitoni Comentei Antes eu errei aqui Eu fiz de quarta Mano, anda de lado SF90 caranguejo, meu Ah, galera Acho que não vai dar pra chegar Se der pra chegar Vai ser naquela última chicane lá, meu Ai, deu uma cortada Não O jogo não considerou cortada Quando o jogo considera cortada Ele dá um Ele Ele Te Deixa lento, né Opa Acho que chegamos até Inteligência artificial Dá pé muito antes da gente O mesmo carro Ai, nós vamos pegar o secundão mesmo Eu acho que foi a penúltima volta, galera A penúltima volta nos ferrou Segundone Segundone Eu tô feliz com o Segundone, ah Olha ali as duas EFCS90 Caramba, galera Que pilotagem, cara Que pilotagem complicada Vocês não tem noção, tá Como eu disse ali Nossa brincadeira Desses hipercarros Eu trouxe o O Venom Puxa, aí, rapaz Perdi o fôlego, cara Eu trouxe o Venom Foi em Abu Dhabi Eu acho que trouxe, né Tem bastante reta Não, foi o Rimac Que eu trouxe lá Nos retões Eu acho que as outras pistas Que eu trouxe Pros hipercarros Elas Ah, foi em Sugo, né Em Sugo eu trouxe o Rimac Não, em Sugo Eu trouxe o Supra Eu já tô perdido, galera Eu acho que eu trouxe pistas Com mais retas Que proporcionavam Desenvolver mais A pilotagem Nesses hipercarros, tá Aqui Zolder Que é mais travado Mais curvas Mais S's E curvas que eu tinha Que frear mais dentro Foi embaçadíssimo Pilotar a SF90 Estradale Mas tô feliz demais Pelo segundo lugar, galera Eu acho que consegui Tomar ela Numa pista Travada Como é Zolder Eu adoro Zolder Veja bem Adoro Zolder Mas pro hipercarro Assim, cara Complicadíssimo O cara ali que pilotou O Chiron, velho O cara vai direto Pra massagem agora O cara vai direto Pra tomar relaxante muscular, velho Sério Eu não imaginei Que eu ia ter Tanto trabalho Pra essa Ferrari Pra essa Ferrari Mas é isso Com certeza É a escolha da pista Mas um carro Espetacular A aceleração O som O freio Ela freia muito bem E a única coisa Essa tendência É que ela sair de lado Talvez seja um pneu Talvez seja um pneu médio Se o cara pudesse ajustar A pneu A gente conseguisse Dar mais chão nela Espetacular Espero que você tenha curtido Mais esse gameplay Do Project Cars 3 Aqui no canal Inteligência artificial Tá deixando o jogo Bem desafiador O jogo tá gostoso de volante Tá lindo Graficamente E eu tô gostando demais De jogar E poder trazer E compartilhar Essa jogatina com vocês Essa é a ideia do canal Espetacular Então jogar aqui Se divertir Trazer pra vocês E vocês apoiarem daí Então comentem Outros carros Outras pistas O que vocês acharam Da SF90 E continue dando o apoio De vocês no Project Cars 3 Deixa teu like no vídeo Se é que tu não deixou Até agora Te inscreve no canal Se tu ainda não for inscrito Se tu já é inscrito Clica no sininho Pra ativar as notificações De vídeos novos E também compartilha Gerar um vídeo E o canal Speedcorp Nas redes sociais Se tu tem a perfil No Facebook E no Twitter Gurizada Muito obrigado Por ter assistido E um forte Abraços Pitonia SF90 Essa aí foi Foi pra cansar O careca Tchau 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 Tchau